E aí, vaqueirão! Tudo bem com vocês? Estava meio sumido por aqui, né? Mas tô voltando, voltando com tudo, certo? Aí, ó, vim mostrar pra vocês uma cela profissional, finalizada hoje, certo? Essa aqui vai lá com o meu amigo Eugênio, ok? Pode conferir aqui de perto, ó, qualidade. Aqui tem qualidade sobrando. Olha só a qualidade do bordado, ó, todo preenchidozinho. Logo marca de acordo com o que o cliente escolheu. Todo ponteado aqui, ó, ponta galope, certo? Aqui é todo feito na mão, costurado na mão. Então, lembrando, suador alongado, botão inox, não enferruja, ok? Aqui, ó, se liga em cada detalhe da cela. Bordadazinha aí, ó, com o meu Eugênio, ok? Vocês podem ver aqui a sainha, ó, certo? Embutida aqui. E aí, ó, lembrando, suador de gel, o cliente escolheu. E essa cela aqui é uma cela de 17 polegadas. Ação de madeira, reforçada com ferro. Aqui, ó, fariloro com estrivo. Estrivo do grosso, fivela boa. Ok, tudo naquele padrão, solo laminado. Eu enrolei pra numelar. A cela é natural e o loto tá olhado. Aqui, ó, solo laminado, certo? Tá melhor o que tá tendo no mercado. Ferragem boa aqui, reforçada. Esse aqui tá atravessado. Então, vem garantir as melhores células aqui em PVA Rios. Chama no creche na qualidade. Valeu? Você que está à procura de produto para você usar, você que é amante do nosso esporte, que tem seu animal, nessa cenharia PVA Rios, o Instagram, o contato está aparecendo aí na descrição. Tem produtos de qualidade e preço bom e barato. Garante já o seu. Fala que venho pelo Luanzinho. E você vai estar ganhando salve toda semana, galera. Dá uma força lá, galera. Já garante o seu produto, que lá tem tudo do bom e do melhor, galera. Então, já entre em contato com eles e já garante. E quando vocês adquirirem, comenta aí embaixo que eu vou estar mandando salve para vocês toda semana. Seu nome vai estar aparecendo do começo ao fim do vídeo. Então, fique ligado. Já garante o seu. Então, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e Nosso Senhor. Valeu, galera.